Bom pessoal, o bate-papo de hoje é sobre algo que sempre me incomodou muito no consultório, que é o paciente muitas vezes chegando na consulta já desejando seguir um determinado protocolo, como por exemplo, Rodolfo, eu ouvi falar sobre a dieta paleolítica, não dá para você prescrevê-la para mim? Ou então, Rodolfo, essa dieta cetogênica, eu acho que agora vai, porque eu vi que essa dieta a gente pode comer mais gordura, a gente é mais tranquilo, é só cortar o carboidrato, ou então o jejum e por aí vai. Ou seja, o paciente acaba sendo influenciado pela mídia, seja na televisão ou redes sociais, por artistas, blogueiras, etc. E acaba imaginando que uma determinada proposta alimentar com uma determinada rotulagem é realmente ali a sua solução, a saída dos seus problemas. Bom, vamos lá. Parece óbvio, mas as pessoas acabam tendo uma grande dificuldade de compreensão com relação a isso. Cada pessoa tem a sua realidade, as suas necessidades, e essas necessidades não são apenas o ponto de vista nutricional no que se diz respeito a quantas calorias que ela necessita ingerir por dia e, claro, distribuição de macro e micronutrientes. Mas também o ambiente que essa pessoa está inserida, como que é o seu dia a dia, como que é o seu ambiente de trabalho, como que é o seu apetite. Então, muitas vezes a pessoa tem ali uma necessidade de uma ingestão alimentar no sentido de volume muito grande. E o profissional que estará acompanhando vai ter que dar conta daquele volume. Claro, buscando alimentos com menor densidade calórica, mas trabalhando essa espécie de dieta volumétrica, onde realmente você continua comendo uma quantidade grande, tal como você comia, mas com uma densidade energética bem diferente. Só para citar aqui um simples exemplo. Agora, vamos lá a uma outra situação. Jejum. Se formos analisar a cronobiologia, já falei sobre isso aqui no nosso canal, em vídeos anteriores, é um assunto que eu gosto muito de tratar. Pensando nessa questão da cronobiologia, respeitando o horário de acordar, o horário de dormir, um jejum no período da noite pode ser muito interessante. Vamos lá imaginar um jejum de 12 horas, onde a pessoa para de se alimentar por volta das 20 horas à noite e volta a se alimentar ali por volta das 8 horas da manhã. Bem interessante essa situação de jejum. Ok, mas vamos lá então para alguém que faz exercício físico à noite. Vamos imaginar as 21 horas. Após o exercício seria interessante uma ressíntese ali de glicogênio, um estímulo para a síntese proteica e isso se faz pelo meio de alimentos. E não, na verdade, fazendo um jejum de 12 horas, uma situação onde, como eu dei esse exemplo, o treinamento ser realizado ali no período da noite. Alguém que trabalha por turno. São inúmeras as possibilidades onde já cairia por terra essa situação desse jejum noturno de 12 horas, que poderia ser muito interessante para controle de glicemia, melhora de dislipidemias e até mesmo para o emagrecimento. Da mesma forma, nós temos algumas situações, alguns quadroclínicos, síndrome dos vários policísticos, por exemplo, entre outras situações, onde uma dieta low carb com menor ingestão de carboidratos pode muito bem ser organizada e sugerida. Mas para quem que estamos sugerindo? Será que essa pessoa conseguirá ter ali uma restrição na sugestão de carboidratos? O quanto que ela consome de carboidrato hoje? Porque muitas vezes essa pessoa está vindo de um consumo de carboidratos bem elevado. Então o profissional trabalhando de uma maneira melhor a distribuição, muitas vezes até dessa quantidade ainda alta de carboidrato, aumentando o teor de fibras, distribuindo melhor as proteínas entre as refeições, isso já pode em um primeiro momento fazer muita diferença. E gradativamente essa pessoa aí tendo ali uma melhora com relação ao seu perfil, no caso metabólico, pensando aqui nesse quadro clínico, e não necessariamente com uma restrição de imediato. A gente pode sim, depois de algum tempo, chegar em uma proposta que a gente olha e olha, que realmente essa pessoa tem uma proposta low carb tendo em prática. Mas até esse período, até esse momento, ela realmente veio utilizando outras estratégias para conseguir chegar nesse nível de uma maneira mais confortável. Com relação até mesmo à dieta cetogênica, acaba sendo uma tentação muito grande para aquela pessoa que está com grande dificuldade ali, muitas vezes no seu emagrecimento, ela ouvir falar de uma proposta alimentar onde ela pode comer mais gordura. Essa pessoa já começa imaginando ali, comendo muito queijo, comendo bacon, comendo carnes mais gordas, sendo que na verdade não é tão liberado assim esse consumo. É uma proposta alimentar que exige muita persistência, uma grande dificuldade de adesão a longo prazo, afinal de contas você tem uma restrição enorme da ingestão de carboidratos, que são alimentos muito comuns, principalmente na nossa cultura aqui no Brasil. Então aquela pessoa que estava acostumada a comer arroz, feijão, batata, de repente ela passa a fazer um prato com carne e salada. E lembrando que até mesmo a ingestão de carnes deve ser controlada, porque uma ingestão de proteínas mais elevada também não deixaria o seu organismo entrar ali no estado de cetose, que é o grande objetivo da dieta cetogênica. Enfim, não podemos jamais estar aqui rotulando uma proposta alimentar com a melhor de todas, seja para emagrecimento, ganho de massa muscular, ou até mesmo algum quadro clínico como diabetes, alguma deslipidemia, entre outros. Nós precisamos identificar quais são as reais necessidades de cada paciente, mais uma vez, quando eu vejo profissionais, até mesmo de nutrição, dizendo que uma dieta individualizada, personalizada, é basicamente aquela que foi calculada para aquela pessoa, realmente isso é um conceito extremamente simplista. devemos investigar também o lado comportamental desse nosso paciente, aquele momento em que ele está na sua situação, do seu cotidiano, se ele está apto realmente para receber uma restrição calórica, no caso de alguém que está buscando emagrecimento. Como que está o perfil hormonal dessa pessoa para receber ali uma proposta mais restritiva em calorias? Muitas vezes a pessoa já está com uma testosterona, por exemplo, mais baixa, ela já está sem ânimo, sem disposição, aí você vai lá e coloca ainda uma proposta mais restritiva com relação à ingestão energética, e essa pessoa vai ter menos energia, menos disposição ainda, o que dificilmente terá adesão aqui dentro desse quadro clínico. Inclusive, é muito comum hoje com o avanço da endocrinologia em conjunto aqui com a nutrição, de trabalhos em conjuntos do médico com o nutricionista, onde até mesmo a reposição hormonal, no caso até de testosterona, acaba sendo utilizado em um quadro como obesidade, por exemplo. É muito comum o obeso encontrar-se com níveis de testosterona mais baixos, o que, claro, com o emagrecimento, esses níveis acabariam retornando ali à sua normalidade, mas, quando bem acompanhado, pode-se também ter uma aceleração nesse processo, onde ele com uma reposição de testosterona, esse indivíduo tem ali maior facilidade em estar ali aderindo ao programa nutricional. O melhor programa nutricional, sem dúvida alguma, claro, é aquele personalizado com todas essas características que estamos falando, mas também aquele que acompanha a evolução desse paciente perante todas as situações com relação ali ao seu quadro clínico também, deu o exemplo aqui da obesidade, mas isso vale para qualquer outra patologia também. Um outro detalhe, ainda falando sobre essa questão do emagrecimento, da perda de peso, devido ali às situações metabólicas e de neurotransmissores, onde acabamos tendo uma maior dificuldade de adesão a longo prazo nesse emagrecimento, como, por exemplo, uma redução no metabolismo basal, associada a um aumento do apetite conforme a gordura corporal vai sendo eliminada, uma forma de defesa realmente do nosso organismo para que não vá embora, que mais gordura corporal ainda, afinal de contas, é um depósito, uma reserva energética, sendo muito interessante para períodos de sobrevivência, imaginando restrição alimentar. É um momento também do profissional que está acompanhando esse paciente ter ali muito tato, muita percepção para, ao invés de ir aumentando ainda mais a restrição calórica, estar buscando alternativas, até uma dica, uma alternativa mais volumétrica, com uma dieta com maior volume, mais menor densidade calórica, para combater esse aspecto tão comum que leva as pessoas ali a não terem sucesso na manutenção do peso perdido, que é principalmente aqui o aumento do seu apetite. A redução do gasto energético, a gente pode, claro, estar trabalhando, colocando-se mais exercício físico, mas agora a maior dificuldade é realmente essa situação de que quanto mais peso a gente vai perdendo, na forma de gordura, claro, maior a nossa dificuldade em continuar a adesão ao plano alimentar mais restritivo, devido, claro, ao aumento do apetite. Então, muitas vezes, o profissional precisa ali não apenas trabalhar esse volume, como eu comentei, como uma dica, mas também, muitas vezes, estabilizar a perda de peso. Ok, você está lá com uma dieta de 1.800 calorias e até então, ou 1.500, isso não importa, só um número genérico aqui para vocês entenderem, e pode ser que você precise, por um determinado período, aumentar a ingestão calórica para dar um conforto para esse indivíduo, na sua caminhada, ele estar ali dando aquele descanso para, mais adiante, você voltar ali com uma restrição calórica. E, de novo, isso tem regra? Quantas semanas eu faço isso? Não importa, isso vai depender de cada caso, de cada paciente. E você que está aí me assistindo e não tem um profissional que está ali acompanhando, muitas vezes, no momento, você não tem um recurso financeiro para tal, ou até uma questão geográfica, você não conhece algum profissional que tenha confiança onde você está, lógico que hoje a telemedicina acaba facilitando muito a vida de quem mora em locais onde não tem acesso a muitos profissionais, mas acho que a grande questão ali é o lado financeiro, muitas vezes, pode atrapalhar ou dificultar a busca por um profissional para estar te acompanhando. Então, você que ainda não tem um profissional, lhe acompanhando, está buscando, no caso, um emagrecimento, vá assimilando tudo isso que estou comentando aqui com vocês, claro, em conjunto com todos os demais vídeos, vocês vão tendo aulas aqui picadinhas, curtas sobre nutrição, mas vão criando aqui o seu próprio conhecimento para que, ao longo da sua jornada, você também comece a compreender, caramba, emagreci 10 quilos, mas agora está muito difícil, estou com muita fome, aumente um pouquinho a gestão alimentar, dê espaço para uma dieta mais volumétrica, com menor densidade calórica, mas não desista do seu objetivo final. Você, durante algumas semanas, não estar ali emagrecendo, não tem problema algum com isso. O problema é você voltar a engordar, voltar para o peso anterior. Então, isso eu chamo até de uma estratégia para, pensando aqui em alguns momentos pontuais, para até você consolidar o peso perdido antes de estar ali buscando novos patamares, antes de estar buscando ali uma nova perda de peso. Muitas vezes, o indivíduo emagrece 40 quilos, mas ele emagrece 10, dá um tempinho, mais 10, dá um tempinho, mais 10, mais um tempinho. Agora, outros conseguem eliminar 20 quilos de uma forma mais tranquila, até chegar nesse ponto um pouquinho mais difícil da sua adesão ao novo programa alimentar. E não se esqueçam, o ambiente, amigos, familiares, é importante que o meio que você viva também esteja de acordo com a nova forma física que você está buscando, que você está adquirindo. É complexo, eu sei, mas, de novo, cada pessoa tem as suas necessidades, não apenas, de novo, nutricionalmente falando, mas as suas necessidades de um lado comportamental, mais específico, de maiores cuidados com relação à imposição de uma dieta com determinado rótulo, ou seja, esse rótulo qualquer. Bom, pessoal, espero que tenha assimilado um pouquinho mais sobre esse mundo tão fantástico da nutrição e coloque em prática, não apenas com vocês, mas também com os amigos, com os familiares, realmente auxiliar as pessoas que convivem com você, que você tanto gosta, para que todos tenham os reais benefícios aqui de uma nutrição levada a sério. Grande abraço e contem comigo, me acompanhando, seja aqui, seja também no Instagram, sou sempre aqui disposto a levar dicas de qualidade e de fácil compreensão para vocês colocarem na rotina do dia a dia. Abraço, pessoal! Abraço, pessoal!